E aí pessoal, estamos aqui entre Ribeirão Preto e Sertãozinho para fazer uma abordagem muito bacana sobre a cana-de-açúcar e a produção de etanol. Mas antes disso, queria pedir o seu like, se possível, para compartilhar os nossos vídeos. Para começarmos, solta a vinheta! Então pessoal, com o lançamento do Proálcool, o programa do álcool, lá na década de 70, mais precisamente no ano de 75, nós já fizemos um vídeo sobre isso, está no card aqui em cima, acesse lá que é bem interessante, nós temos o início do deslocamento da produção de cana do Nordeste para o Centro-Sul. E esta produção cresceu principalmente após 2003, com o lançamento do veículo flex, do carro flex. Portanto, da década de 70 para os anos 2000, a produção de cana-de-açúcar nessa região de São Paulo cresceu de forma significativa. Hoje no Centro-Sul nós temos 206 usinas sucro-alcooleiras. E das 206 usinas sucro-alcooleiras aqui localizadas, nós temos 150 somente no estado de São Paulo. Principalmente nessa região, que envolve Ribeirão Preto e Sertãozinho. É uma área de extrema importância na produção da cana-de-açúcar e também do etanol. Hoje, cerca de 60, 65% da produção da cana-de-açúcar é destinada para a fabricação do etanol. Muito diferente do que acontecia lá no século XVI, XVII, quando a produção de cana-de-açúcar era voltada, sobretudo, para a produção do açúcar. Isso mesmo. Hoje o foco é a produção do etanol. No entanto, a produção do etanol não é constante. Ela sofre uma oscilação ao longo do ano. A produção da cana-de-açúcar aqui no centro-sul, com destaque para o estado de São Paulo, não é isso? É voltada, sobretudo, para a produção do etanol. Só que a produção do etanol não é constante. Nós temos uma variação da quantidade produzida ao longo do ano, em função de vários motivos. Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, quando o preço do petróleo fica muito alto no mercado internacional, é de se esperar que a demanda de etanol aumente. Então, as usinas sucroalcooleiras, tendo a matéria-prima, cana-de-açúcar, para a produção de álcool, claro que irão produzir mais álcool ainda do que o açúcar. Outro fator que interfere na quantidade de etanol produzido é a safra. A safra que vai de abril até novembro. Neste período do ano, a produção de etanol é maior, simplesmente porque a oferta de matéria-prima também é maior. E um terceiro fator que a gente pode destacar aqui para a variação na quantidade de etanol que é produzido aqui no Brasil, e principalmente nessa região, é o preço do açúcar. Quando o preço do açúcar sobe no mercado internacional, as usinas sucroalcooleiras destinam a sua produção, no caso, de cana-de-açúcar para o açúcar, e não para o etanol. Por isso, uma variação ao longo do período e em função, ou ao longo do ano, né? E em função desta variação que o Brasil acaba importando etanol. Peraí, o Brasil não é um grande produtor de etanol? É sim, é o maior produtor mundial de etanol da cana-de-açúcar. Mas não é o maior produtor de etanol do mundo. Quem mais produz hoje são os Estados Unidos, que utilizam como matéria-prima o milho. No caso do Brasil, no período da entre safra, nós acabamos importando o etanol dos Estados Unidos, assim como do Paraguai e também da Jamaica. Quando o Brasil importa o etanol, importa principalmente para a região Nordeste. Ou seja, quem mais fornece etanol para o Brasil são os Estados Unidos. E por uma questão de proximidade física, o etanol acaba entrando no mercado consumidor nordestino. Muita gente que nos acompanha aí no Nordeste tem que saber isso. De repente você está abastecendo o seu carro com o etanol proveniente do milho lá dos Estados Unidos e não da cana-de-açúcar. Agora, além de importar, o Brasil também exporta etanol. E exporta para quem? Exporta para os Estados Unidos também. O Estado da Califórnia compra muito etanol do Brasil, assim como a Coreia do Sul, a Holanda e o Japão. Estes países, Estados Unidos, Coreia do Sul, Holanda e Japão, utilizam um percentual de etanol na gasolina. Por isso, compram do Brasil e compram, sobretudo, no período da nossa safra de cana-de-açúcar. Assim funciona a nossa balança comercial do etanol. O Brasil compra na entre-safra e vende no momento da safra da cana-de-açúcar. Agora, os produtores brasileiros questionam muito a entrada do etanol americano. Por quê? Porque o etanol americano é subsidiado. É subsidiado do campo até o escoamento da produção. Então, existem ocorrências da entrada do etanol americano no Brasil, mesmo no período de grande oferta de etanol também aqui no Brasil. Ou seja, o etanol americano entra durante a nossa safra, porque ele é muito mais competitivo do que o nosso etanol. E daí, estes grandes produtores de etanol acabam exigindo do governo uma postura mais severa em relação à entrada deste produto de origem norte-americana. Assim, nós abrimos o tema da balança comercial do etanol. E para a gente continuar produzindo vídeos informativos como esse, a gente conta mais uma vez com o seu like. Não esqueça de dar um joinha e deixe seu comentário, seja ele uma crítica, um elogio, isso é muito importante. Um grande abraço, fique com a gente e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho